Estava fazendo esse acabamento nesse banheiro, né, aí no sítio eu encontrei, do nada apareceu esses maribons da Itatu, aproveitaram essa cadeira aí, eu tava aí encostando na parede pra fazer o ninho, são muito mesmo, muito maribons da Itatu, estão lá fazendo, com certeza eu quero fazer uma casa ali, se abrigar, né, lugarzinho quentinho aí, aí eu fiz esse registro aí pra vocês verem, é muito maribondo mesmo, muito maribondo, infelizmente vamos ter que tirar ele daí, né, porque não vai ter como trabalhar com isso aí, porque é perigoso, né, podem atacar a gente, aí vamos retirar depois, Fiquei impressionado de escolher esse lugar pra fazer